E do 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. Eu sou Aloysio Gomes, também sou professor, sou ligado às questões ambientais, sou diretor de gestão ambiental. E sustentabilidade da Prefeitura de Petrolina, coordeno um programa chamado Nossa Praça, membro do Comitê da Bacia Geográfica do Rio São Francisco, e atuarei como mestre de cerimônia, servindo aos senhores e senhoras esta noite. Com a promoção da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais e da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas, com a realização pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, Campos Petrolina, Zona Rural. O Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas são os maiores e mais tradicionais eventos técnicos-científicos desta área no Brasil. Desde o ano de 2003, são realizados conjuntamente, reunindo um número expressivo de profissionais de pesquisa, ensino e extensão, produtores, empresários, empresas públicas e privadas, interessadas direta e indiretamente desse setor do agronegócio brasileiro, importante na geração de renda e emprego no país e no mundo. O 22º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas terá como tema central, Propagando Inovações para o Florescimento de Novos Mercados. Na ocasião, será realizada a entrega da premiação para os melhores trabalhos científicos desenvolvidos por alunos de graduação e de pós-graduação. Nessa edição, serão apresentados mais de 200 trabalhos na forma de posters, tendo como objetivo ou objeto de estudo a floricultura, plantas ornamentais e cultura de tecidos. Destacamos a importância deste evento como fórum de formação, discussão e divulgação de tecnologias desenvolvidas para fortalecer a floricultura brasileira e a cultura de tecidos de plantas. Para a realização dos eventos, os promotores e realizadores contaram com patrocínios e apoio das seguintes instituições. Patrocinadores, CAPES, CNPq, FACEP, C4 Científica, Bayer e Singenta. Apoiadores, Bolsistas de Produtividade em Pesquisas do CNPq, UNEB, Proex Univasf, PRPPGI Univasf, Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Univasf, Grupo de Pesquisa, Plantas Ornamentais no Vale do São Francisco, POVASF, NEMA Univasf, Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do IF Sertão Pernambucano, SEBRAE, SENAR, ADAP Juazeiro, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, ADESCE Ceará, Câmara Setorial das Flores do Ceará, Tropicália Paisagismo, Ibraflor, Ambicontrol, PlantBem, Promip, Iara, Avante, Teleasso, Ubifol, Bioclone, Tomada Plug and Plant, CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, Revista Plasticultura, LEDLUX, Eucalipto do Vale, Eldorado Outdoor e Luísa Decorações. Recebamos nossos sinceros agradecimentos. Damos as boas-vindas a todos os profissionais dos segmentos, aos dirigentes das demais instituições presentes, produtores e produtoras rurais, profissionais da imprensa, acadêmicos, a sociedade em geral aqui presente, interessada em debater e fortalecer o segmento da floricultura, plantas ornamentais e cultura de tecidos. Desejamos que o 22º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas brinde a todos e todas com as belezas do Rio São Francisco, o velho Chico que por onde passa muda o cenário do semiárido. Sejam todas e todos bem-vindos ao Vale do São Francisco. Lembro que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Catinga através do site rtvcatinga.univasf.edu.br Neste momento nós formaremos a mesa de honra e eu convido o professor Dr. Peterson Batista da Luz, presidente da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais. doutora Ana da Silva Ledo, presidente da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas. O vice-reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, o professor Télio Nobre Leite. Representando a reitora do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, professora Leopoldina Veras, neste ato, convidamos o pró-reitor de extensão, professor Ricardo Bittencourt. Convidamos o chefe-geral da Embrapa Semiárido, Dr. Pedro Carlos Gama da Silva. Professora Márquila Zunetti Beckmann, cavalcante e presidente do 22º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais. Professor Vespasiano Borges de Paiva Neto, presidente do 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. Diretor do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais do Campus 3 da UNEB, representado pela professora Maria Herbenia Lima Cruz Santos. Faço o registro e agradecimento às presenças das seguintes autoridades, representando o prefeito municipal de Juazeiro, a senhora Elaine Borges, secretária de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária. Também no pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Almeidas. A pró-reitora de Extensão, professora Dr. Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira. Registro e agradeço a presença dos professores e técnicos administrativos de Centro da Univasf e do IEF Sertão de Pernambuco. Convidamos a todos e todas para que fiquemos de pé e possamos ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse trabalho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE FLORICULTURA E PLANTAS ORNAMENTAIS Boa noite a todos aqui presentes Então eu queria cumprimentar Dr. Peterson Batista da Luz Presidente da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais Cumprimentar também Doutora Ana da Silva Ledo Presidente da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos e Plantas Ao meu amigo Professor Vespasiano Borges de Paiva Neto Presidente do 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos e Plantas Ao nosso vice-reitor da nossa querida instituição da Universidade Federal do Vale de São Francisco Também queria cumprimentá-lo Ficamos muito honrados com a sua presença aqui Ao chefe-geral da Embrapa semiárido, Dr. Pedro Carlos Gama da Silva Representando a reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano Cumprimento também o pró-reitor de extensão Professor Ricardo Bittencourt e também queria cumprimentar a professora Maria Herbenia Lima da Cruz neste ato representando a UNEP Então, prezados senhores e prezadas senhoras chegou a grande hora o nosso grande evento o evento da Sociedade Brasileira de Floricultura junto com a Cultura de Tecidos Então, trazer esse evento aqui para a região do Vale de São Francisco foi um grande desafio e aqui está sendo representado então a cidade de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco que são cidades vizinhas Tranquilamente, meu colega Vespasiano e eu participando da última edição do Congresso ao chegar em Bonito fomos abordados por um casal conhecido Paiva e Paiva informando que o próximo Congresso seria em Petrolina ou seja, o nosso passeio naquele momento foi água abaixo porque o susto foi grande então, uma grande responsabilidade levar o evento para uma região onde outras culturas imperam como a fruticultura e onde a floricultura e a cultura de tecidos elas não são áreas tradicionais nessa região mas o desafio foi aceito após dois dias de conversas naquela ocasião de ligações para nossos parceiros que hoje se fazem aqui presente dois dias de grandes emoções aceita, não aceita mas por fim foram dias que nos fizeram refletir o quão importante seria levar um evento desses para o Vale de São Francisco porque primeiramente nessa região já se produziu flores e visto que o consumo está aumentando ano a ano pensamos o congresso poderá ser sim um catalisador poderá estimular reativar a produção local embora seja um evento brasileiro ele permitirá mostrar como essas duas áreas podem trazer benefícios para o desenvolvimento local regional e nacional estamos na região em especial Petrolina nossa vizinha Juazeiro conhecida como a terra dos impossíveis e cá estamos o primeiro passo para mostrar como a floricultura e a cultura de tecidos podem e devem ser exploradas aqui na região tenho certeza que para muitos isso parecia impossível mas esse é o primeiro passo inicialmente tudo parecia muito fácil pensamos estamos numa região onde grandes empresas do grande negócio se encontram vai ser muito tranquilo fomos para a Ortitec divulgar o evento mais uma vez pensamos vamos conseguir coisas boas por lá muitas empresas do setor enganem-se não foi nada fácil foram muitos não e a pergunta que vinha e Petrolina produz flor? essa era a pergunta clássica e isso nos desestimulou por algumas vezes não é amigo Vespasiano mas esse cansaço não foi vencido ele foi pensamos nossa área de trabalho ela é especial não é qualquer pessoa que trabalha com isso e sabemos da importância dessas áreas sabemos quanto emprego a floricultura gera em pequenas áreas e foi em cima disso que surgiu o tema do nosso grandioso evento propagando inovações para o florescimento de novos mercados e eu queria aqui fazer um agradecimento especial a Naumi Tamada que foi uma das pessoas que nos inspirou muito lá na Ortitec pois toda vez que a gente ficava triste desanimados lembravamos da frase inspiradora dela flores ao alcance de todos Edson Tamada se o senhor estiver aqui presente por favor agradeça a ela por mim esses empecilhos precisavam desaparecer pois tínhamos uma missão a ser cumprida receber todos vocês aqui no vale de São Francisco entendemos que com pouco também é possível construir conversar com as pessoas e fazê-las compreender da importância do evento foi a experiência mais marcante dessa longa jornada gostaria aqui agradecer as empresas patrocinadoras mas também aquelas apoiadoras e dizer que vocês foram fundamentais nesse processo estão todas aqui contempladas mas um agradecimento especial aqueles palestrantes que se dispuseram a estar aqui presentes estão e se dispuseram a custear sua viagem e estadia a cada um de vocês ainda quero dar um grande abraço cada mensagem recebida sempre foi de grande emoção mas aqui estamos com um crescimento pessoal e profissional imensurável permissões para inovar o pensamento e dar valor ao que realmente interessa e faz bem e conhecer pessoas o networking de fato aconteceu pois bem vamos dar início hoje ao nosso belo evento então casal paiva lhes agradeço por esse desafio implantado há dois anos atrás pois isso permitiu criar uma equipe bastante diversa mas que criou vínculos de amizade muito fortes e aqui agradeço a todos da comissão organizadora que se empenharam para a realização em especial a Embrapa semiárido e o Instituto Federal Sertão Pernambucano que aceitaram de imediato esse desafio conosco e que juntamente com a Univasf mesmo diante de tantos cortes durante esses dois longos anos principalmente esse ano ainda fomos agraciados com inúmeros itens e em especial queria aqui deixar meu sincero agradecimento a um grande amigo que se construiu uma grande amizade que se construiu ao longo desses dois anos Vespasiano você foi um parceiro muito especial nessa jornada e mais que especial queria agradecer a minha família não foram momentos fáceis principalmente quando o pai e a mãe de uma família com duas pequenas meninas em casa resolvem ao mesmo tempo resolvem ao mesmo tempo conduzir dois grandes congressos brasileiros com uma diferença de apenas dois dias acho que deixei minha mãe nesses últimos dias bem aflita e esse foi o maior desafio de todos desenvolver a compreensão e dar atenção quando o tempo era o fator limitante mas graças a palavras de Deus a tribulação produz paciência a paciência a experiência e a experiência a esperança assim desejo que todos sejam bem vindos ao 22º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos e Plantas que seja um momento de aprendizado de troca de experiências e também de muita diversão sejam bem vindos ao Vale de São Francisco convidamos para dar as boas-vindas ao professor Vespasiano Borges de Paiva Neto presidente do 9º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos e Plantas Gostaria de cumprimentar a doutora Ana da Silva Ledo presidente da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos e Plantas cumprimentar o doutor Peterson Batista da Luz presidente da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais a minha amiga professora Marquila Zunete Beckmann Cavalcante presidente do 22º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais ao chefe-geral da Embrapa Semiárido doutor Pedro Carlos Gama da Silva ao professor Ricardo Bittencourt pró-reitor de extensão do Instituto Federal de Sertão Pernambucano aqui representando a reitora Leopoldina Veras cumprimentar também a professora Maria Erbenia Lima Cruz Santos neste ato representando o diretor da Unep e por fim cumprimentar o vice-reitor da minha querida instituição professor Télio Nobre aqui representando o nosso reitor professor Julianelli Tolentino de Lima em nome do qual eu saúdo todos os participantes deste grandioso evento prezadas senhoras prezados senhores está tendo início hoje um maravilhoso evento evento este que proporcionará a cada um de vocês troca de experiências e de conhecimentos agradeço a vocês por terem se permitido estar aqui hoje conosco e nos próximos quatro dias enriquecer um ao outro saibam que este evento foi pensado para lhes oferecer uma programação com temas específicos de cada congresso mas também com temas comuns aos dois congressos fazendo valer o que sempre verbalizamos ou seja que os dois congressos ocorrem juntos e isso só é verdade indiscutível se a programação nos permitir encontros que vão além deste aqui da sessão de abertura e da sessão de encerramento saibam ainda que preparar um congresso dessa magnitude requer um esforço que só sabe quem está ou esteve envolvido num turbilhão chamado comissão organizadora kelson está aqui sabe muito bem do que eu estou falando esta experiência vem carregada de dias de desespero e dias de êxtase é bem verdade que a balança parece pesar sempre para o primeiro caso porém chegou o dia do evento e tudo parece valer a pena quero que vocês saibam que tudo foi carinhosamente pensado e repensado para vocês então aproveitem o congresso e a região e sei que vocês devem estar se perguntando como eles conseguiram organizar um congresso brasileiro em um ano de tanta penúria financeira lhes respondo pedindo a Deus que dia a dia chegasse até nós pessoas capazes de transformar realidades e fomos atendidos inúmeras vezes e parece aliás não parece né Deus sabe tomar as suas providências e naqueles momentos em que a gente estava mais debilitado surgia uma pessoa para reacender a chama e eu lembro aqui de dois momentos o momento em que surgiu para nós nossa querida Ana Rita era um momento extremamente complicado da dificuldade de captação de recurso e Ana Rita chega com toda a alegria toda a luz e a gente reacende a chama em outro momento também de certa dificuldade surge para nós Tiara Tiara também reacendeu a chama só para exemplificar pessoas que Deus trouxe até nós e algumas vezes até enviado existiam anjos trabalhando por nós também e lhes digo que para cada não recebido na busca por apoio havia um palestrante disposto a custear passagens e diárias e isso nos motivava a teimosamente seguir rumo ao próximo desafio mas talvez a melhor explicação para que isso esteja se tornando realidade é o fato de estarmos na terra dos impossíveis como assim é conhecida a região do vale por fim gostaria de agradecer a quem algumas vezes xinguei o casal Renato e Patrícia claro são eles os culpados por vocês estarem aqui pois no evento de Bonito em 2017 como já relatou Márquila no spoiler desde que nós chegamos no aeroporto em Campo Grande já havia um laço sob nossas cabeças fomos para um lado fomos para o outro e o casal Patrícia e Renato insistentemente conseguiu nos fisgar e por isso eu lhes agradeço Renato e Patrícia Renato foi um orientador de mestrado pessoa muito importante na minha formação e vai aqui meus sinceros agradecimentos isso é uma dívida que na verdade já comecei a pagar né Renato e Patrícia hoje quando lhes dei uma carona do aeroporto até o hotel na madrugada reduziu bastante a dívida viu finalizo agradecendo a Deus e a minha família aqui presente pela paciência redobrada nos últimos meses e a minha inspiradora amiga Márquila que com sua empolgação capacidade de motivação nos guiou até aqui sejam muito bem-vindos e tenham um ótimo congresso convido para suas considerações o diretor do departamento de tecnologia e ciências sociais do campus 3 da UNEB representado pela professora Maria Herbenia Lima Cruz Santos boa noite a todos saldo a mesa em nome do chefe geral da Embrapa Pedro Gama representando a universidade do estado da Bahia quero expressar nossa satisfação em estabelecer essa cooperação entre o conjunto de instituições organizadoras do congresso brasileiro de floricultura e plantas ornamentais e do congresso brasileiro de cultura de tecidos de plantas a floricultura é um segmento do agronegócio brasileiro que gera grande número de emprego gera bastante renda e fixa a mão de obra no campo além disso a floricultura ela usa áreas inapropriadas para outras atividades agrícolas em alguns casos inclusive floricultura a cultura de flores podem ser desenvolvidas em áreas tão pequenas com grandes rendimentos econômicos que chega até a ser chamada plantio em fundo de quintal então a viabilidade da produção de flores e plantas ornamentais pode ser uma alternativa extremamente viável no processo de diversificação de uma economia agrícola de uma região por exemplo a região do Vale do São Francisco então assim o submédio ele já experimentou a produção de flores no início do ano 2000 até 2004 2007 mais ou menos no entanto essa atividade ela chegou a ser uma atividade efêmera porque principalmente por conta da coisa de que se trouxe essas espécies de uma região de origem aonde tinha uma condição climática completamente diferenciada da nossa e simplesmente introduziram sem que tivesse sido feito nenhum ajuste principalmente do ponto de vista tecnológico tecnológico então o que foi que aconteceu simplesmente essas espécies elas não tiveram tipo é um retorno é digamos assim do ponto de vista de qualidade satisfatório para conquistar mercados locais e outros então o que é que acontece hoje a gente acredita que que a nossa região sediando esse evento pode ser o marco diferencial onde as instituições possam se reunir e se juntar em busca de eleger técnicas de produção de flores voltada para as nossas condições ambientais e essa atividade considerando principalmente a potencialidade das flores tropicais que é o que o mercado hoje praticamente prefere e além disso é viabilizando e valorizando muito da flora local que pode ser espécies de grande importância dentro do mercado de produção de flores e plantas ornamentais então a gente entende que é necessário estabelecer estratégias para voltar de fato com todo um pacote agronômico pronto pensando na possibilidade de reintroduzir essas espécies aqui na região e especificamente digamos assim vislumbrando o cultivo dessas espécies pelos pequenos agricultores as flores podem de fato diversificar a agricultura na região do submédio São Francisco por todas as suas características e pela toda a sua digamos assim a demanda que existe hoje de flores na nossa região porque a flor ela é única ela está com a gente tanto na alegria como na tristeza e aqui na nossa região existe uma necessidade muito grande de se produzir para atender esse mercado que é tão pungente então gente nós que fazemos a Universidade do Estado da Bahia junto com todas as outras instituições a gente acredita que esses dois congressos podem de fato alavancar estratégias de produção de cultivo e que essa atividade agrícola possa de fato voltar de uma forma muito mais consistente e muito mais que possa se produzir com mais qualidade e em maior quantidade gerando volume e conquistando o mercado interno o mercado regional e também o mercado internacional obrigada convido o chefe-geral da Embrapa Sambiardo e o doutor Pedro Carlos Gama da Silva para fazer uso da palavra boa noite a todos eu gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa e cumprimentar em nome do professor vice-reitor professor Télio nobre né cumprimentar toda a mesa gostaria também de parabenizar aos organizadores do evento né em particular o professor Marquila e o professor Vespeziano né por assumir esse desafio de organizar um evento né desse porte momento complicado como esse né e em nome deles né em nome dos professores eh gostaria de também eh eh parabenizar e agradecer a todos os organizadores eh do evento que tiveram junto inclusive os colegas nossos da Embrapa Semiário aqui presentes Flávio Lúcia Natoniel Ana Valéria Juliana Marcelino eu acho que outros normalmente sempre esqueço de alguns agradecer né por essa oportunidade eh de participar né desse evento e estar juntos aqui nessa parceria né eh gostaria de cumprimentar o professor Ricardo né e e a professora Erbenia né em nome das quais eu compre em nome deles eu gostaria de cumprimentar né toda a comunidade científica e finalmente em nome dos né presidentes da sociedade brasileira de floricultura e plantas ornamentais professor Peterson Lois e da presidente do congresso brasileiro de cultura de tecidos professor Ana Ledo né cumprimentar todos os participantes aqui a professor Taylor eu e o professor Taylor tivemos aqui a semana passada justamente nesse mesmo horário eh início eh dando abertura a um evento de floricultura aqui na região isso uma edição que aconteceu 16 17 anos após a primeira edição desse evento aqui em Petrolina e foi um ambiente de muitos debates e lembro bem que entre os pontos colocados se falava se fala tá sempre em pauta a questão da diversificação das atividades né diversificação principalmente dos sistemas de produção não apenas voltado para a floricultura mas também da necessidade de oportunidades né de novas atividades entre elas a gente vislumbra a floricultura né com esse grande potencial né diversificação das atividades dos das da agricultura irrigada do Nordeste né que tem essa grande carência então a gente vê é se hoje a gente tem um polo de fruticultura dinâmico isso certamente não foi assim toda a vida né teve a fruticultura surge como né uma oportunidade econômica já dentro da agricultura irrigada é sucedendo inclusive outras atividades e aí a gente vê esse momento que tem do de realização desse congresso esses dois congressos juntamente é como também uma oportunidade de discutir e debater essas novas oportunidades né essas novas atividades agrícolas né pra a região e pras áreas irrigadas da região de sorte que é a gente tem muito de desejar né aqui a todos vocês é um ambiente né seja que o evento esses dois eventos seja um ambiente de discussão né e profita né sobre os diversos temas dizer que a nossa embrapa tá à disposição de todos os senhores e esperamos né e aguardamos vocês durante a visita técnica mesmo durante todo o período que vocês é desejarem aproveite né o evento aproveite a cidade e aproveite essas oportunidades né de visitar e conhecer nossa região nossas instituições muito obrigado a e representando a reitora do instituto federal do sertão de perdambuco professora leopoldina Veras Convido o pró-reitor de extensão, o professor Ricardo Bittencourt Boa noite, pessoal Não sei se incomoda eu falar daqui Se eu falar sentado, eu falo mais rápido Vocês não vão se cansar tanto Primeiro eu queria pedir desculpas pela ausência da professora Maria Leopoldina Por conta do conflito de agenda Me incumbiu de estar aqui representando Que é muito complicado, ela é uma grande mulher E eu sou metade de um homem, então é complicado Saudar todos da mesa, da pessoa de Peterson e Ana Me perdoem a informalidade Eu acho que a informalidade é mais amável do que... E como eu não sou da área, eu sou de pedagogia Vejam onde eu estou Falando esse evento, para mim está sendo um desafio um pouco maior Oficialmente, deixar sempre abertas as portas do viés do sertão A gente tem cursos que trafegam na área da florística também Mas também tem cursos na área de outras tecnologias E ao invés de falar aqui tecnicamente sobre flores Ou sobre tecido, que eu soube há meia hora atrás o que era E achei muito bom E eu vou me ocupar de falar de encontro A importância do encontro, a importância de estar junto Não é à toa que a gente está aqui com dois encontros Um no vigésimo segundo, outro no nono E estar junto é compartilhar não só as vitórias Mas também as angústias E é nessa coisa que a ciência avança Na ciência da angústia, do desejo, da vontade Da briga E os encontros são importantes porque eles provocam o debate Discutir onde estamos, para onde queremos ir E o que a gente está fazendo aqui parado E nesse momento, no momento que o país vive Todo mundo sabe, não precisa estar comentando Discutir, mostrar, popularizar a ciência é cada vez mais necessário E vital para a manutenção da própria ciência No momento que a gente vive uma sociedade um pouco adoecida Ou muito adoecida Na desconfiança que a gente está tendo entre as pessoas É importante estar próximo, é importante se encontrar Para a gente ter certeza de que a gente não está só E aí, professora Eu lembro de duas questões que me marcam muito sobre flores Não acho inusitado Mas uma é uma citação de um preto velho Uma incorporação de um preto velho numa senhora Que ele diz o seguinte Que ver uma flor é receber na natureza uma parte do seu espírito Então, eu acho que a gente tem que começar a enxergar a natureza Como de fato ela é Algo que nos tem como um componente E aí, para encerrar o meu rápido discurso Porque eu fiz sentado, obrigado a vocês Eu queria dizer aos que estão organizando Eu não tinha dúvida de que o evento daria certo Primeiro, puxando a sardinha do meu lado Por ter uma colega como a Ana Rita Ajudando a participar O que essa mulher não consegue Eu acho que ela me deixa doido lá Mas enfim Trabalhei com a Ana E assim, talvez esse seja um dos meus últimos discursos Em frente à prorretoria de extensão Que eu estou saindo no final do ano Eu vou seguir para o doutorado E a Ana é uma pessoa que eu agradeço muito na minha vida Tudo isso que eu tenho de sensibilidade em relação à natureza Principalmente essa parte da pesquisa A área das flores Eu não poderia sair da prorretoria Sem dar essa deferência devida a ela E agradecer aqui de público, Ana A pessoa que você é E, por fim, professora Dizer que vocês jamais desapontariam Porque pessoas abnegadas são como flores E as flores nunca desapontam a primavera Obrigado Convido o vice-reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco Professor Télio Nobreleite Boa noite a todas e todas Gostaria inicialmente de cumprimentar Os componentes da mesa O professor Peterson Batista Presidente da Sociedade Brasileira de Fluoricultura e Plantas Ornamentais Cumprimentar também A doutora Ana da Silva Ledo Presidente da Associação Brasileira de Cultura e Tecidos de Plantas O professor Peterson falou que era a primeira vez aqui no Vale de São Francisco Não sei se a doutora Ana é a mesma coisa Mas estão confirmando Então, sejam bem-vindos à nossa instituição À nossa região Tenho certeza de que vocês irão voltar outras vezes Tem um ditado aqui Quem bebe da água de São Francisco sempre retorna Bom, cumprimentar aqui o professor Ricardo Bittencourt Pro-reitor de extensão Aqui representando a reitura do Estúdio Federal Sertão Pernambucano Também cumprimentar aqui o senhor Pedro Carlos Gama da Silva Chefe-Geral da Embrapa O IEF Sertão, o Univasf e a Embrapa Estão juntos na realização de mais um evento Isso aí é um... Para a gente ter sempre um simbolismo muito grande O trabalho em parceria é sempre fundamental Também cumprimentar aqui a professora Maria Erbanha Lima Cruz Aqui representando o diretor do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais Do Campus 3 da Universidade do Estado da Bahia A Univasf está aqui desde 2004 Junto com essas instituições de ensino e pesquisa Somando esforços para promover o desenvolvimento do Vale do São Francisco É uma felicidade ter todas essas instituições aqui presentes nessa mesa Cumprimentar a professora Márquela Aqui que preside o 22º Congresso Brasileiro de Fluoricultura e Plantas Ornamentais E também ao professor Vespasiano Presidente aqui do 9º Congresso Brasileiro de Cultura e Tecidos de Planta Em nome deles, cumprimentar todos que contribuíram com a organização Desses dois congressos Isso tem que ser sempre enaltecido É um trabalho de muitas pessoas que estão envolvidas E para esse evento acontecer com sucesso que já demonstra Só com colaboração e com muita gente A gente consegue ir mais longe Professora Márquela A emoção nas palavras aqui no seu discurso É uma demonstração inequívoca da paixão pelo trabalho Deixa claro, viu professor Ítalo Estive aqui também na semana passada E não tenham dúvida Que a admiração que as filhas de vocês sentem Só vai aumentar quando elas percebem essa paixão Esse amor pelo que vocês fazem Não se admirem se no futuro Elas escolherem seguir os passos de vocês Então isso não... Elas prestam atenção, vão prestando atenção E quando menos esperam, elas dizem Pai, eu quero ser exatamente o que você é Isso deve ser um orgulho muito grande para a gente Sinal que vocês são uma referência Professor Vespasiano Eu gostaria também de parabenizar Pela busca, pelas parcerias Quando a gente vê aqui O rol de parceiros aqui desse evento É uma demonstração que Não há qualquer obstáculo ou dificuldade Que a gente não possa superar E é isso Tem que ir atrás Bater de porta em porta Procurar parceiros E eu fico feliz que você, professora Marcla Tenha aceitado esse desafio Há dois anos atrás De organizar este evento E isso também para a gente É uma sinalização De que essa região Também tem um potencial Nessa área Então, identificaram Que aqui o Vale do São Francisco Podia receber esse evento Isso é muito importante Então, para concluir Eu gostaria de desejar A todos um excelente evento Que seja repleto de discussões E de trocas de experiências Extremamente produzidas Produtivas E que certamente Esse congresso A realização desse congresso Será um divisor de águas Aqui para a nossa região E que possa alavancar A produção de flores E outras temáticas Outras culturas relacionadas Então, parabéns a todos E uma boa semana De discussões Muito obrigado Para homenagear a todos Os congressistas Buscamos, dentre as diferentes Representações culturais Nordestinas O cordel Um gênero literário popular Escrito frequentemente Da forma rimada E que exige criatividade Convidamos a estudante De graduação em engenharia Agronômica da Univasf A carismática Francilene de Souza Terto Para apresentar Seu mais novo cordel Especialmente feito Para todos nós Juntamente Com o professor Daniel Leite Do curso de engenharia Agronômica Que fará o acompanhamento Instrumental Obrigado 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 Quando o assunto é flor Se pensa logo em buquê Mas o que você não sabe Agora eu vou lhe dizer Flores é agronegócio E não para de crescer Para você ter uma noção Desse negócio de flor Apenas no ano passado Como o setor faturou Passou dos 8 bilhões Segundo o Ibraflor Se presenteia com flores Em qualquer lugar do mundo Serve para decoração De casamento e de tudo Sem falar na quantidade Destinada para defunto E falando em mercado As flores empregam hoje No setor agropecuário Triplo de trabalhadores Mostrando o seu avanço Frente aos outros setores No Brasil São cultivadas Flores de muitas espécies Com destaque para as rosas Que a maioria prefere Mas se for plantas de vaso Orquídea é o que prevalece São Paulo é quem se destaca Como o maior produtor A tibaia e olambra É onde se planta flor E também se faz pesquisas Para fomentar o setor São Paulo também sedia Um evento de valor A Expoflora destaca Para cliente e produtor Novidades no mercado Em tudo que envolve flor Mas não fique aí pensando Que só tem flor em São Paulo A produção no Nordeste Já vem crescendo aos bocados Bahia e Pernambuco São alguns desses estados Além disso O Nordeste Tem papel fundamental Sobre a preservação De muita flor tropical Que viaja para o Sudeste Para embelezar o Natal Tem cultivo de alpinhas Tem bastões do Imperador Antúrios e helicônias Cada beleza de flor E as orquídeas tropicais Com todo o seu esplendor Mas a característica Que entre todas me anima É a participação Da mão de obra feminina No início, meio e fim Da cadeia produtiva O perfeccionismo O cuidado e a paciência São detalhes positivos E a mulher tem preferência Pelo profissionalismo Pela garra e persistência E nossa região do Vale Este ano foi escolhida Para receber o evento De cultura de tecidos E plantas ornamentais E foram muito bem-vindos Os eventos estão juntos Já desde 2003 Tomam diferentes rumos Permitindo conhecer Vários povos e biomas Descatingue a bola da vez E quem uniu floricultura Com cultura de tecidos Também é casal unido E de todos conhecidos A Patrícia e o Renato Tornaram esse sonho possível Para unir plantas e flores Hortaliça e florestal Frutíferas e espécie De interesse ambiental A cultura de tecidos Tem sido fundamental E são diversos os meios Da micropropagação MS é o mais usado Com carvão e sem carvão Criado em 1962 Já é uma tradição E falando em inovação Da cadeia produtiva A novidade é usar Biotecnologia Para variar as espécies E mudar seu colorido E o Congresso está repleto De gente especial Palestrantes renomados De expressão nacional Trazendo apresentações Para o público em geral Tem diversos mini cursos Coquetel de boas-vindas Palestras inovadoras E lançamento de livros Vai ser muita novidade Para viver em cinco dias Também haverão sessões Para apresentar trabalhos Centenas de estudantes Já foram selecionados Uma lista bem extensa De trabalhos aprovados A nossa floricultura Deve ser reconhecida Análoga às demais Atividades agrícolas Pois gera emprego e renda E movimento E economia Deixo aqui registrado O tema do nosso evento Propagando inovações Para o florescimento Atrair novos mercados E agregar conhecimento A nobre doutora Márquila Agradeço imensamente Presidente do congresso Atuante e competente Estou grata por confiar Nessa humilde discente Ao doutor Vespasiano Nesta oportunidade Descobri o outro talento Que antes não tinha mostrado Elaborou três estrofes Para esse cordel recitado E por falar em talento É preciso ser fiel Com sua viola caipira Nosso doutor Daniel Deixou ainda mais linda A apresentação do cordel Desejamos que desfrutem E apreciem o cenário Pesquisador e estudante Produtor e empresário Desfrutem o velho chique E as belezas do semiárido A apresentação do cordel Homenagens da Associação Brasileira De Cultura de Tecidos de Plantas E da Sociedade Brasileira De Floricultura e Plantas Ornamentais As homenagens da Sociedade Brasileira De Floricultura e Plantas Ornamentais Serão realizadas Na sessão de encerramento Dia 11 de outubro Às 14 horas Para conduzir as homenagens Da ABCTP Convidamos Doutora Ana da Silva Ledo Boa noite mais uma vez A Associação Brasileira De Cultura de Tecido de Plantas Instituiu o prêmio Linda Caldas Que nessa solenidade Será outorgado Em duas categorias A categoria sênior Que são para profissionais Em atividade na área Há no mínimo 10 anos E a categoria de trabalho científico Para um trabalho relevante Publicado em um periódico Por um membro dessa associação Após a última edição Do Congresso de Cultura de Tecido de Plantas Nesse momento Para a categoria sênior A Associação Brasileira De Cultura de Tecidos de Plantas Tem a honra De outorgar Ao professor doutor Miguel Pedro Guerra Representado nessa solenidade Pelo engenheiro agrônomo E mestre Johann Fritz A presente distinção Pela reconhecida contribuição Na área científica De cultura de tecidos de plantas E pelos relevantes trabalhos Prestados junto a BCTP Muito obrigado Boa noite a todos Gostaria de cumprimentar Agradecer aos membros da banca Agradecer a todos Que ajudaram a organizar Esse congresso E que nos proporcionam Esse momento de aprendizado E troca de experiências aqui Saudar a todos os demais Dizer que infelizmente O professor Guerra Não pôde estar aqui presente Mas ele se sente Profundamente honrado E feliz Por ter recebido Esse importante prêmio E ele gostaria de agradecer A todos os alunos De TCC Iniciação científica Mestrado e doutorado Que ele teve ao longo Da Aí o adjetivo é por minha conta Da sua brilhante carreira acadêmica Tenho certeza que o professor Ajudou a plantar Muitas sementes por aí Eu lembro o dia Que ele plantou a semente Em mim Era numa Numa semana Intensiva de palestras Razoáveis Diria eu Que a gente estava tendo Lá na Federal de Santa Catarina Quando apareceu esse senhor E muito rápido No gatilho Para quem conhece E já viu alguma aula Ou uma palestra dele Sabe do que eu estou falando Tira dados Que a gente não sabe de onde Faz conexões Que a gente nunca Viu ninguém fazer Sempre pesando A necessidade De produzir Com a importância Das questões sociais E ambientais E naquele dia Ele plantou uma semente em mim E eu imagino Quantas mais Ele não plantou No Brasil e no mundo Em todas as palestras E aulas que ele deu Ao longo dessa trajetória Acadêmica dele Óbvio que os orientados dele Têm a chance Depois de Além de ter essa semente Germinando Ajudar Ser ajudado por ele No tutoramento E às vezes até Em podas drásticas Mas sempre com Bons objetivos Então eu acho que Eu falo em nome Da totalidade Dos orientados dele Atuais e passados De que a gente Foi muito inspirado É muito inspirado E ainda vai ser Muito inspirado Por ele Obrigado Professor Guerra Obrigado Bem Para a categoria De trabalho científico A Associação Brasileira De Cultura De Tecidos De Planta Tem a honra De outorgar A doutora Fernanda Vidigal Duarte Souza E coautores A presente distinção Pela reconhecida Contribuição científica Na área de cultura De tecidos De plantas No Brasil Através do trabalho Intitulado Cryopreservation Of Humble Sweet Orange Embriogenic Cali Using a Modified Alumínio Cryoplate Technique Publicado No volume 224 Da revista Scientia Horticulture Aplausos 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 Boa noite a todos Receber um prêmio Sempre é um reconhecimento Mas eu gostaria De fazer hoje Uma coisa especial Aqui De alguma forma Ao estudante Que representou O Miguel Nesse trabalho Tem três estudantes Que participaram Desse trabalho Eu quero dedicar Esse trabalho Aos nossos estudantes Por quem eu venho Fazendo uma campanha Porque eu acho Que sem vocês Que estão aqui Não tem futuro A nossa ciência Eu espero Que esse momento Atual Volte Para trás Ou seja Que nós Consigamos Realmente Renovar A nossa ciência E que vocês Estudantes Estejam presentes No nosso futuro Porque sem ciência Não tem futuro Boa noite a todos Bom Para finalizar As homenagens A cada dois anos Durante o congresso Brasileiro Da cultura De tecidos De planta A diretoria Executiva Da BCTP Faz sempre Uma homenagem Especial Esse ano Nós vamos Homenagear Uma pessoa Certo E para isso Nós obtivemos Algumas informações Sobre ela E esse profissional E ex-alunos Orientados E colegas Contaram algumas coisas Para a gente E uma delas É que ele Sempre fala Que as coisas Dão certo Para todo mundo Mas quando chega A vez dele Dá errado Outra coisa Que ele costumava E falar Para os seus estudantes É que por ele Ser um senhor De maior respeito Nunca seria parado Numa blitz Além disso O homenageado Especial Dessa noite É um exímio Dançarino De forró E se aventura Na gastronomia Com muito sucesso Então Eu acho que Essa pessoa Já percebeu Que vai ser Homenageada Esse ano A Associação Brasileira De cultura De tecidos De plantas Tem a grande honra De outorgar O professor Doutor Silvio Lopes Teixeira A presente Distinção Pela reconhecida Contribuição Científica Na área De cultura De tecidos De plantas E pelos relevantes Trabalhos Prestados Junto A BCTP Eu gostaria De registrar Que o professor Silvio Teixeira Foi um dos fundadores Da BCTP Em 29 de junho De 1983 Na Universidade Federal De Viçosa E foi de Cisoreiro Também Da nossa associação No período De 87 a 90 Maravilha Professor Uma boquinha Acho que eles querem fotografar Uma pequena rendança Da nossa sociedade E o certificado Deixa eu segurar Bom, meu boa noite Aos membros Da mesa E o boa noite Aos colegas Confesso que foi uma surpresa Muito grande Quando uma colega Me disse Que possivelmente Isso iria acontecer Eu sou Uma pessoa Muito contemplativa Normalmente Um pensador Eu sou Me considero Um pensador Não um falador E esta natureza Me cria Às vezes Grandes dificuldades Num momento como esse É um momento De grande De grande emoção Para quem recebe Uma homenagem Desta Eu estou certo Que Não fiz Mas eu admito Que não fiz O bastante Para receber Uma homenagem Dessa Porque como Todos vocês Eu encontrei Muita dificuldade Pela vida Fora Apesar dos bons Momentos De forró E etc Que foi citado Aqui Para realizar O meu trabalho Foi muito difícil Como eu sei É para todos vocês Nós vivemos Nós vivemos Num país Onde O pesquisador O professor Não é Tão Bem considerado Como é um jogador De futebol Um artista E tal Então É um país Que Pode soltar Um milhão de reais Para um grupo de artistas E apresentar Um público Como arte Do que Dez mil reais Para um pesquisador Fazer uma pesquisa Então Vocês sabem Tão bem Quanto eu Que é muito difícil Realizar O pesquisador Se realizar Nesse país Todavia Eu sempre tive Em mente Que Nós recebemos Uma formação Pela sociedade E essa Sociedade Espera Que nós Retribuamos Com Trabalho Realizado E Pautei a minha vida toda De pesquisa Pensando Dessa forma Trabalhei muito Trabalhei muito mesmo Lutei bastante Briguei Arranjei Muitos Antipatizantes Até entre Chefes Que as vezes Não dão O apoio Necessário E Consegui Realizar Alguma coisa Eu acho Que Em quantidade Realmente Eu não realizei Mas em qualidade Pelo menos Em um ponto Eu me orgulho Eu formei Alguns bons Pesquisadores Alguns deles Estão aqui Hoje Em universidades Em instituições De pesquisa Cada um Fazendo o seu trabalho E sendo motivo De mim De grande orgulho Porque Continuaram Com o mesmo Espírito Com que eu sempre Pautei a minha vida Profissional E Com relação A Publicação Por exemplo De trabalho Digital Eu também Dei a minha Contribuição Estou certo Que dei Mas não foi Nem de longe Aquilo que eu gostaria De ter feito Eu voltei Do meu Curso de doutorado Em 1981 Com grande entusiasmo Com grande entusiasmo Adoro pesquisa A minha vida É pesquisa Então passei A vida toda Pensando em pesquisa E pensei muito Porque conforme eu disse Eu sou um pensador Eu falo muito pouco Mas penso bastante E Procuro ter Ideias Muitas ideias No sentido De resolver problemas E procurei Usar essas ideias Justamente Para tentar Resolver Alguns dos problemas Que nós temos Então Labutei na Universidade Federal De Viçosa Por quase 30 anos Depois 13 anos Na UENF Depois Na UENF Me expulsaram Porque eu fiz 70 anos E consideraram Que eu já estava velhinho Mas saí de lá E vim aqui Para a Embrapa Trabalhar Com pesquisa Com TAMAR Que eu Eu sou Um entusiasta Da TAMAR Na parte de cultura Tecido E cheguei A obter Os meus primeiros Embriões Mas acabou a verba E Aí eu perdi A minha bolsa E o meu emprego Bom Mas não Parei Ainda continuei Aqui Agora Voltei para a minha terra Para Viçosa Mas continuo Em contato Aqui Com o grupo De pesquisa Que tivemos aqui Na UNEB União da UNEB Com o CEPATSA E estamos Trabalhando Em TECAS Uma Uma área Que eu elegi E desde aquela época Em que Eu iniciei Meus estudos Na área De cultura Tecido Seria Simplificação De biofábricas É Procurar Substituir Técnicas Muito caras Para outras Mais baratas E conseguimos E conseguimos E conseguimos isso Com as minhas Equipes De Viçosa De Campos E com a equipe Aqui Da UNEB E do CEPATSA Colaborando com eles Nós conseguimos Um bom resultado Mas poderia ter sido Muito mais Se esse Fosse um país Que valoriza Os seus pesquisadores Se fosse um país Que reconhece Que nós só vamos Ser uma nação Respeitada No mundo No dia em que Nós pesquisadores Foramos respeitados E apoiados Para desenvolver O nosso trabalho Porque nenhum país Se desenvolve Sem Realizações Científicas Mas para ter Fazer Realizações Científicas É preciso Que tenhamos Apoio E entramos Agora numa fase Muito difícil E eu creio Que vocês vão ter Muito mais Dificuldade do que eu Para realizar O seu trabalho Também Mas é importante Que continuemos Lutando Essa nova geração Que está nos Substituindo Também Continue Imbuídos Da vontade De realizar De modificarmos Esse país De criarmos Tecnologias Para esse país Que tem Quanto recurso Natural Precisa de tecnologia Para explorar isso E gerar riquezas Gerando riquezas Gerar também Educação E gerando educação Abrir a cabeça Dos nossos Eleitores Para que Passemos A eleger Autoridades Dignas Do povo brasileiro Porque infelizmente Temos colocado Na administração Desse país Coisa que Me revolta Completamente Me revolta demais Saber que temos Bandidos Na administração Do país Roubando todo O dinheiro do país Que temos Membros Temos o poder Judiciário E o poder Legislativo Carreando Para os seus Bolsos Todo o dinheiro Do país E deixando Uma Megalha Para o Poder Executivo Que não tem Dinheiro Então para Administrar Todo o país E é obrigado Então a fazer Os cortes Que estão sendo Feitos Que não podemos Dizer que o Executivo É culpado O Executivo Não tem dinheiro Se não tem dinheiro Ele tem que Cortar Gastos Agora O que é preciso É que Toda essa Roubalheira Do Judiciário E do Legislativo Acabe É preciso Que esse Povo Passe a ser Tratado Como nós Pesquisadores Estamos tratados Quando viajamos É de classe Turista É uma Merreca De uma Diária Que mal dá Para sobreviver Enquanto que Eles andam De primeira Classe Tomam Vinhos Premiados Comem Lagosta Nos seus Almoços A nossa Custa E assim Vai todo O dinheiro Do país Então me Revolta Bastante E peço Desculpa Por esse Desabafo Porque É a última Chance Que eu tenho De desabafar Já desabafei Com o CNPq Já mostrei Com o CNPq Que o Einstein Aqui no Brasil Ele Não seria Escolhido Por nenhuma Universidade Aqui Porque É Ele tem Pouca Publicação E Dá-se Muito Valor Aquele Que tem Aquele Currículo Cheio De lixo Se nós Vamos Espremer Certos Currículos Não resulta Em nada Então Políticas Erradas De avaliar O pesquisador Políticas Por exemplo Nós estávamos Discutindo Hoje Aqui De Avaliar Uma Universidade Pelo Aproveitamento Das Bolsas Então Uma Universidade Pequena Onde Eu Já Estive Não Pode Ou Não Podia Reprovar Um estudante Depois Que ele Entrou Um estudante Doutorado Ele tem Que sair Com o diploma Porque Se ele Sair Com o diploma A avaliação Da universidade Vai ser Elevada No CNPq Mas Se nós Pusermos Aquele ordinário No olho Da rua E dedicarmos O restante Da bolsa Para outro A universidade Vai ser Prejudicada Vai ser Mal Avaliada Então Eu acho Que Nós Temos sido Tratados Com muito Descaso E precisamos Lutar Contra isso E vocês Têm a missão De enfrentar Isso Tudo que nós Passamos Até agora Estamos passando Para vocês E vocês Devem continuar Porque Há esperança De que um dia Nós vamos Modificar Esse país Essa Bandidada Que está Na administração Vai deixar De estar Porque os Nossos eleitores Vão ser Vão aprender A escolher Seus dirigentes E nós Então Vamos Criar um País Para os nossos Netos Os nossos Bisnetos As nossas Futuras gerações Eu então Dedico Esse prêmio A todos Os pesquisadores Do Brasil Porque Todos Todos Merecem Um prêmio Pelo Sacrifício Que fazem Por esse País Muito Obrigado A todos Nesse Momento Desfaz-se A mesa De honra Nós agradecemos A todos Os convidados E pedimos Para que retorne A seus lugares Para darmos início A conferência De abertura De abertura Para coordenar a conferência com o tema Mercado, Pesquisa e Inovação, convidamos o Dr. Natoniel Franklin de Melo, da Embrapa Semiárido. Para proferir a conferência de abertura, convidamos o graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1992, mestrado em 1996, doutorado em Genética de Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas, em 1998, pós-doc do SUCEST, no projeto de sequenciamento de genoma de cana-de-açúcar. Trabalhou desde 2000 na Monsanto Multinacional do Setor de Biotecnologia e Sementes, com responsabilidades em diversos setores técnicos e no gerenciamento de negócios e de pessoas. E atualmente é diretor da Bayer do Brasil, Crop Science, na cidade de Petrolina. Convidamos o Dr. Edson Luiz Kemper. Aplausos Pessoal, boa noite. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, depois de uma mesa como a gente teve. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a muitos que estão aqui, muitos amigos, muitas pessoas conhecidas. Bem-vindos a todos aqueles e aquelas que não conhecem o Vale. É algo encantador essa região. Eu queria agradecer a muitas pessoas da minha família Bayer que aqui estão, prestigiando o evento. E também a minha esposa que está aqui me prestigiando também. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, por a gente ter esse espaço para poder estar aqui falando. Então, especialmente em nome da doutora Márquila. E a ideia que eu vou fazer aqui assim não é necessariamente estar fazendo uma ideia de uma revisão de biografia em relação ao mercado, pesquisa e inovação. E sim estar trazendo muita da perspectiva pessoal daquilo que a gente vive dentro da iniciativa privada. Com o grande objetivo de estar trazendo uma perspectiva, talvez, diferente para que a gente possa estar fazendo esse processo de reflexão. Eu queria estar falando de que, antes de iniciar, de que é uma honra muito grande estar em um congresso como esse, especialmente num momento em que o Miguel Pedro Guerra é uma das pessoas homenageadas, porque foi muito emocionante para mim, porque eu fui o primeiro aluno dele de iniciação científica, quando ele retornou do pós-doc que ele fez fora do Brasil. Então, a ideia de estar falando um pouco, primeiro, sobre contextualizar... A ideia é falar um pouco sobre a Bayer, falar um pouco sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação, não no sentido de conceituação, mas daquilo que a gente vive. Falar um pouco sobre exemplos de inovação que a gente tem dentro de casa. Falar um pouco sobre o mercado, o que é que, para um aluno de graduação, o que é que é para um aluno de pós-graduação, o que é que a gente, como iniciativa privada, às vezes fica querendo, observando, quando a gente vai fazer um processo de seleção. E muito também, o que a gente vai ver sobre o tema. Eu queria adiantar e falar de que a gente vai ver inovação de fio a pavio nesses dois congressos paralelos. A hora que você olha para tudo o que vai ser apresentado, discutido, especialmente num contexto que foi falado nessa mesa que iniciou os trabalhos em relação às dificuldades que a gente vê, é óbvio que isso só é possível através de muita inovação. Eu acho que a organização dos dois eventos, do evento conjunto também, pega e mostra, vamos falar assim bem, o que essa inovação nos traz. Bom, quem que é a Bayer? A Bayer é uma empresa de ciências da vida, e líder em saúde e nutrição. O grande objetivo nosso é criar valor para os clientes, acionistas, funcionários, e beneficiar a sociedade como um todo através daquilo que a gente faz. E os nossos negócios, como um todo, eles são guiados pelos nossos valores. Valores de liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. A gente tem um modelo de organização que a Bayer se organiza em três divisões. Uma delas na farmacêutica, uma delas para fármacos, mais daqueles que você compra sem receita. E, finalmente, a crop science, que é a área que a gente está, que trabalha muito com a agricultura. A gente está presente em 90 países, e no ano passado a gente teve um faturamento de quase 40 bilhões de euros, dos quais em torno de 12% foram reinvestidos em P&D, com 5.2. Nós somos em torno de 115 mil pessoas ao redor do mundo, sendo que apenas em pesquisa a gente está falando de 17 mil pessoas. Uma pergunta que nos fazem, por que é que a Bayer está investindo em agricultura? Quando a gente olha para algumas mega tendências, a gente enxerga que a gente vai ter mais de 2 bilhões de pessoas para alimentar no mundo, daqui até 2050. A gente vai ter, devido a mudanças na dieta, devido a esse crescimento populacional, ter que produzir 50% a mais de alimentos, ao mesmo tempo que, devido a todas as mudanças climáticas que a gente vê, de maneira notória, um aquecimento global, até 2050, cerca de 17% do que a gente produz, hoje a gente deve estar perdendo para essas mudanças, além de a gente ter menos 20% de área agricultável por pessoa para a gente poder estar alimentando. Em 2050, a gente vai ter disponível em torno de 1.700 metros quadrados de área para poder estar alimentando pessoas. Todo esse desafio que é proposto para a humanidade é parte daquilo que nós, dentro da Bayer, a gente se propôs a estar fazendo e a estar ajudando a enfrentar. Em termos da área de crop science, a gente tem quatro pilares. O primeiro deles é produtos químicos e biológicos para proteção de cultivos. O segundo é produção de sementes e biotecnologia. Quando a gente fala sementes, não é apenas a produção de sementes em si, mas é também como é que você faz todo o melhoramento genético para cada vez mais você estar aumentando a sua produção e estar tendo cultivos que sejam adaptados às condições e aos desafios que eu já mencionei anteriormente. Além disso, a gente também, não só através de melhoramento, mas através de biotecnologia, a gente faz transferência de características tanto nativas quanto via transformação genética para genótipos elite, fazendo com que esse pilar de sementes seja biotecnologia. Em tecnologias digitais e serviços, nós temos uma plataforma que a gente chama de Climate, que a gente consegue capturar toda uma série de informações em relação ao que os nossos agricultores ao redor do mundo vêm plantando e com isso poder estar utilizando dessas informações de uma maneira sistemática para poder ajudar o agricultor em torno das suas 40 decisões que ele tem que estar fazendo desde o momento que ele planeja fazer um cultivo até o momento que ele auxiliá-lo na comercialização desse cultivo. E, finalmente, na área de ciências ambientais, é a área que a gente chama toda a proteção contra pragas e controle de daninhas em áreas não agrícolas, como, por exemplo, dentro das cidades. Nessa divisão de Crop Science, a gente também está presente em mais de 143 países ao redor do mundo através de vendas de pelo menos 100 mil euros e acima. A gente teve um faturamento de 14 bilhões em vendas em 2018, um crescimento em torno de 50% e muito em função da aquisição da então Monsanto. A gente tem um orçamento de 2,4 bilhões, mais ou menos estável, para os próximos anos, que significa em torno de uns 17% de investimento, vamos falar assim, daquilo que a gente está fazendo de vendas. E hoje a gente é em torno de 38 mil pessoas nessa área. Na produção de sementes, a gente tem alguma coisa como em torno de 15 plantas, que a gente chama de vegetais, onde a gente produz sementes de hortaliças, de algumas frutíferas como um todo, como, por exemplo, melão. E 73 plantas de grandes cultivos, como, por exemplo, milho e soja, dos quais aqui eu gostaria de destacar com uma corzinha diferente a petrolina, que faz parte desse network que a gente tem de sites de produção de sementes. Aí, então, eu chego, finalmente, na baia de petrolina, onde aqui vocês têm uma visão de uma das fazendas que a gente tem aqui na região, nós temos duas. E uma pergunta que muitas pessoas fazem é por que é que a Bayer veio procurar se instalar em petrolina para estar fazendo pesquisa e produção de milho. E quando a gente olha para essa região mais tropical, ou mais equatorial, desculpem, a gente percebe de que a gente tem em petrolina uma série, ou nessa região, uma série de fatores que são muito importantes para a nossa produção de sementes para fins de pesquisa. Anteriormente a estarmos em petrolina, a gente fazia isso no centro-sul do país, onde que em certas regiões você tinha muita chuva, presença de algumas pragas, que faziam com que a gente tinha uma produção muito ruim de sementes nesses locais. Por conta disso, a gente veio se instalar aqui e em adição... Opa! Em adição, a gente tem alguns fatores. O primeiro deles é óbvio que as nossas condições de clima, disponibilidade de água como um todo, fazem com que a gente possa conseguir até três cultivos por ano, o que acelera muito o nosso desenvolvimento da pesquisa que a gente faz aqui, assim como a produção inicial de sementes para fins comerciais. Eu vou acabar quebrando esse negócio. Vou me afastar um pouco. Mas, além dessa questão do clima, aqui na região de petrolina, você está falando de em petrolina e juazeiro junto, mais de meio milhão de pessoas. Mais de meio milhão de pessoas significa o quê? Você vai ter uma série de serviços, você vai conseguir ter pessoas para poder estar trabalhando no seu negócio. Se você tem algum tipo de problema, você vai encontrar algum tipo de ajuda. Mais do que isso, a gente tem aqui quatro universidades à presença da Embrapa, que significam o quê? Significam pessoas com grande capacidade para poder você estar desenvolvendo, para você poder estar trocando experiência para os desafios que a gente possa ter, que são específicos do nosso clima que a gente tem aqui. E isso foi bem verdade. Logo que a gente se instalou aqui em 2010, a gente teve problemas muito sérios com entender como a gente conseguiria estar controlando algumas das pragas que a gente tinha na cultura do milho. É uma coisa um tanto quanto recente para cá, pelo menos da maneira como a gente faz. E, realmente, a troca de experiência naquele momento foi muito importante para o nosso estabelecimento. Além disso, a gente tem aqui um centro de, vamos falar assim, de agricultura de grande intensiva. Isso significa que você tem empresários, você tem toda a classe política, você tem as pessoas que entendem daquilo que você faz e, logo, cria um ambiente propício para o estabelecimento do que a gente faz. E, finalmente, a gente tem um aeroporto a 15 minutos do local onde a gente tem a nossa operação. Isso significa o quê? Você consegue poder estar se deslocando, mas, mais do que isso, você também tem todo o aparato de fazer a exportação. E, com esse aparato de fazer a exportação de frutas, você consegue, então, ter técnicos do mapa para poder pegar e estar fazendo a inspeção de todas as atividades que a gente faz. Esses são todos os motivos, vamos falar assim, que eu queria estar trazendo brevemente o que é a Bayer, o que é que a gente faz aqui em Petrolina. Agora, entrando um pouco mais na questão do tema, que a gente estava se propondo a falar um pouco e muito da perspectiva pessoal, eu queria estar trazendo o que é a inovação. Esse meninão que está aqui é um dos meus filhos, o Gabriel, e ele, não sei se todo mundo consegue ver lá do fundo, mas ele adora pavão. E sempre quis ter muito pavão, um belo dia a gente acabou até adquirindo um pavão para ele, que depois, por uma série de razões, a gente teve que se desfazer. Mas aqui ele faz um trabalho que ele fez sozinho, de colagem, onde ele pega e traz, numa representação dele, o que é que seria um pavão para ele. E aqui está muito, através da criatividade dele, um exemplo do que seria uma inovação quando a gente olha para a inovação dentro desse conceito que eu trago para vocês, de que é você criar alguma coisa, um dispositivo, um método, alguma coisa completamente nova que necessariamente não existia, ou uma nova versão de enxergar alguma coisa. Se a gente for procurar em diversos livros, textos, a gente vai conseguir encontrar uma série de outras definições, mas essa é aquela que mais me fez sentido estar trazendo aqui para vocês. de certa maneira, no meu conceito pessoal daquilo que a gente faz, muitas vezes lá na empresa, você tem um dado método de como é que você faz e você consegue, através de incrementos, você consegue estar fazendo uma inovação que vai estar trazendo, gerando valor para aquilo que a gente faz, que depois, no final do dia, acaba se traduzindo em uma entrega mais efetiva lá na frente. Mas agora, dado esse conceito de inovação, o que é que são fatores necessários para fazer inovação? Na hora que esse desafio me foi colocado por doutora Mark, lá eu fiz uma série de pesquisas, fui para ler um tanto sobre as coisas, resgatei, conversei com colegas, e você, às vezes, pode encontrar livros, teses, que versam sobre, às vezes, dez tipos de fatores, que são necessários para a inovação. Porém, novamente, a proposta foi de estar trazendo uma perspectiva pessoal em relação àquilo que a gente enxerga no dia a dia, que é importante dentro do ambiente da qual a gente está inserido. Eu queria trazer para vocês o que seriam três. E esse número três, ele é importante, que dentro da organização, mesmo as outras que eu já passei na iniciativa privada, o pessoal sempre fala, você tem que ter um fator, três fatores, às vezes, no máximo, cinco, se você pensar em querer, estar atuando de uma maneira realmente decisiva. E aqui, então, eu queria dividir com vocês o primeiro fator que eu acredito ser importante é você ter um norte. Você saber aonde é que você quer chegar. Você, dentro do seu mestrado, a hora que você visualiza, eu quero, depois de dois anos, ter a minha tese, o meu doutorado, depois de alguns anos, eu ter a minha tese, você pode pegar e estar planejando, ela, sabendo onde que você quer chegar, quais são, eventualmente, todos os artigos, quais são as fotos que eu vou precisar fazer para pegar e estar provando aquilo. E esse é um norte, muitas vezes, atrelado ao pesquisador principal do laboratório do qual você está inserido. Não é diferente dentro da iniciativa privada. A gente precisa entender aonde que a gente quer chegar. Qual que é a visão de futuro? Falando em visão de futuro, atrelado nesse aspecto da inovação, de você ter um norte, você ter uma estratégia, é muito importante que você tenha dentro do teu grupo alguém que seja o visionário, que fale assim, aonde é que você quer chegar, e não necessariamente com um vínculo em pensar como é que você vai chegar, mas simplesmente qual que é o valor. hoje dentro da nossa organização da qual eu participo de melhoramento, nós temos um líder que eu considero um tanto quanto visionário. Muitas vezes, ele pega e põe aonde é que a visão de futuro, e quando perguntado sobre como vai chegar lá, a resposta que ele nos dá é não sei. Mas eu consigo visualizar esse futuro, e esse futuro, se a gente conseguir atingir, vai ser muito bom. isso para a organização, como assim como para a sociedade como um todo. Então, uma vez que você tem uma visão, o passo seguinte é você pensar e dar essa atribuição para a sua equipe. Uma vez que você tem uma visão e você atribui isso para a sua equipe, certamente ela vai conseguir transformar isso em uma estratégia de como chegar lá. Como é que você vai ter o conjunto de soluções, o conjunto de ações para você poder chegar naquele objetivo norte? Esse, para mim, é o primeiro fator fundamental. O segundo, eu acredito que está muito ligado à inclusão e diversidade, e eu chego lá por quê? A inovação é uma característica humana. A gente pode pegar, está falando às vezes de exemplos que a gente possa encontrar no reino animal, de alguns animais que aprendem a fazer alguma coisa, se adaptar a uma dada população, mas a gente pode talvez traduzir que é uma característica humana. e se a gente for pensar, a maneira de que cada um enxerga uma dada situação, ela é diferente em função do que aquele indivíduo teve de educação, qual a escola que ele frequentou, o contexto familiar, o contexto social, o ambiente de trabalho, e obviamente muito importante dentro de toda a vivência que você vai passando, quais são todas as escolhas que você faz em relação àquilo que você quer. Isso traz para cada um de nós uma visão única. Assim, o que a gente enxerga é que se você pega e tem um grupo de pessoas que pensam mais ou menos igual, a possibilidade de uma solução para um dado problema, ela vai ser também de certa maneira limitada. Por isso, esse contexto de diversidade é super importante no contexto de inovação. Tragam o diferente, debatam. Eu acho que muitas vezes a gente fica, especialmente nos momentos atuais, assim como a opinião pessoal minha, num contexto político como o que a gente vive hoje, a gente quer escutar simplesmente aquelas pessoas pessoas que falam da maneira como a gente quer e muitas vezes não escutamos uma crítica, não escutamos um outro tipo de pensamento, acho que isso é importante para a gente evoluir enquanto sociedade. E com isso também ter mais inovação. agora a pergunta é, se você tem uma equipe diversa, você então tem assegurada a inovação? Não. Você precisa fazer um trabalho muito grande para incluir essa diversidade dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente que você quer trazer, porque se você não é de uma maneira genuína e ativa ter os ouvidos abertos por o que aquela pessoa que pensa diferente de você fala, não faz sentido ter aquela diversidade. Eu queria estar aqui trazendo alguns exemplos do que a gente faz dentro de casa em termos de diversidade. Aqui, nesse ano, a gente teve o Pride, foi em maio, junho, onde a gente fez um evento onde a gente pegou e ficou falando sobre o contexto LGBT como um todo. Aqui, um outro evento do ano passado onde a gente tem as mulheres da nossa localidade aqui debatendo e falando sobre a questão do empoderamento feminino e de como elas podem estar crescendo na carreira e mesmo elas, em termos de mulheres cuidar para não caírem em, às vezes, em verdades que as próprias mulheres põem em relação a si. E aqui, uma foto da semana passada, que por um acaso a gente teve na semana passada na Bayer, no Brasil inteiro, a nossa semana de inclusão e diversidade. eu queria estar trazendo isso aí como exemplos, nada disso vai garantir de que você realmente tenha um ambiente inclusivo, mas se você não faz ações, se você não conversa, se você não debate, certamente você não vai ter. Eu fico muito orgulhoso de dividir com vocês aqui de que recentemente a gente tem pessoas safristas, não apenas efetivos e terceiros e dentro dessas pessoas safristas eu tenho uma pessoa que falou que não vê a hora de poder ter a oportunidade de voltar a trabalhar conosco e eu perguntei mas por quê? Por conta de vista do ambiente de respeito em relação ao contexto dessa pessoa gay, de ela conseguir enxergar de que ela é respeitada, de que ela é tratada de uma maneira fair e é lá que ela quer continuar contribuindo e finalmente acho que o terceiro fator que eu queria estar falando vem muito e é ligado a esse segundo é respeito à individualidade respeito às pessoas se nós dentro do nosso grupo de pesquisa da nossa empresa da nossa instituição a gente não chegar pela manhã e dar um bom e sincero bom dia para todas as pessoas que passam se a gente começa a fazer dessa maneira sempre certamente do outro lado você vai ter um pai um irmão uma mãe de que ela vai começar essa pessoa olhar para você e vai falar assim poxa essa pessoa me respeita me quer como indivíduo essa pessoa vai começar a fazer o que vai dar o melhor de si ela vai estar se dedicando vai estar entregando resultado vai estar fazendo o máximo de si e mais do que isso aquilo que você faz durante todo o dia e você cultiva para a sua organização fazer ela vai retribuir e isso faz com que você tenha um ambiente que simplesmente eu poderia resumir como sendo de mais amor mas amor significa se você tem um grupo de pessoas que está passando por um apuro ela vai ser vai ser vai ajudar e a hora que você tem esse esse tipo de ambiente as pessoas vão estar com o ouvido mais aberto a hora que você encontra então um dado processo uma dificuldade essa pessoa vai conseguir pegar e estar elaborando soluções elaborando inovação esse ambiente de mais respeito significa de que um erro operacional que eventualmente aconteça e trabalhando em pesquisa quantas vezes a gente não encontra erros operacionais um meio de cultura que as vezes faltou uma solução de micronutrientes e uma série de trabalho é perdido eu trabalhei com guerra lembro de eu ter feito isso mesmo eu mesmo mas o o contexto que eu queria colocar é se você não olha para o erro como uma possibilidade de aprendizado de melhoria e olhar para o erro como uma apenas como procurar buscar um culpado certamente você vai criar um ambiente onde as pessoas vão ter medo receio de inovar de propor de querer fazer ideias diferentes de fazer então esse para mim dentro da experiência dentro daquilo que a gente vem fazendo é fundamental aqui eu trago algumas figuras onde nessa nessa primeira aqui vocês conseguem ver um pedacinho de um quadro branco onde todos os dias pela manhã a gente tem na unidade diferentes subsetores onde as pessoas se reúnem logo cedo para falar como foi o dia anterior para falar sobre o que precisa ser feito nesse próximo dia essas entregas as pessoas debatem e diferentes soluções para problemas que são encontrados eles são coletados na forma de ideias e essas ideias então são tratadas e a depender geram inovação de processo nesse momento você pega e tem a possibilidade de agradecer quem é que se ajudou você tem a possibilidade de ver como é que está indo a sua operação então um momento de muito respeito eu considero esse momento aqui esse outro acho que acabou a bateria está acabando esse outro momento foi um que a gente teve na direção que veio para nós de cima qual que era o nosso norte estratégico lembrem-se disso que eu estava falando que era importante isso me foi solicitado e a gente precisava então como é que a gente vai fazer isso dentro da unidade como é que a gente vai transferir essa direção norte e a gente está fazendo os nossos processos melhores de como é que a gente vai estar conseguindo fazer o engajamento de todas as pessoas a maneira que a gente fez foi através de primeiro um debate entre o grupo de quais seriam as possíveis metodologias as possíveis ações e a gente chegou então em metodologias para quem trabalha ou tem familiaridade com áreas de negócio a gente fez uma análise SWOT de todas as áreas depois um SWOT de toda a unidade a partir dessa análise SWOT a gente utilizou de uma ferramenta de engenharia para poder pegar e estar chegando naquele conjunto de soluções num olhar de dois de um até três anos de diferentes ações a gente fez então a estratégia do site quando a gente fez esse processo dessa maneira a gente conseguiu então estar trazendo todo mundo para uma visão única essa visão única ela é então foi estabelecida assumida pelas pessoas porque elas participaram desse processo como um todo e Oxalá hoje a gente ainda tem em torno de uns 25% do ano ainda para fazer a gente já fez muitas entregas mais do que isso muitas inovações de processos que hoje são mais produtivos e finalmente em termos de respeito essa foto aqui é da Ana e do Márcio recentemente a gente organizou uma feira de talentos aliás essa feira de talentos chamado Base Meeting saiu daquela primeira reunião e a pessoa que idealizou está aqui Tássia está ali pertinho ela ajudou a gente a organizar essa feira de talentos onde o grande objetivo é que todo mundo que trabalhe na unidade pudesse estar entendendo qual que é as ações qual que é o dia a dia o que é requerido para uma pessoa trabalhar numa área que essa pessoa que está aqui não conhece dessa maneira a gente também procura estar respeitando as pessoas no sentido de o que é preciso para eu me desenvolver enquanto indivíduo o que é que eu posso ter de plano de carreira com isso a gente também traz um outro viés importante de que é a gente conseguir fazer com que as pessoas possam estar progredindo como indivíduos dando contribuições cada vez mais importantes na organização bom esses conceitos que eu estou colocando para vocês aqui a gente está isso aqui é algo mais de talvez administração não sei o quanto que isso possa se falar de inovação mas a maneira de como a gente vem se organizando em termos para enfrentar o mundo vamos falar assim muito mais competitivo onde as empresas precisam ter muito mais inovação no seu dia a dia é através de um conceito que foi feito inicialmente por um general chamado Stanley Macriston que elaborou esse conceito de time de times esse Stanley Macriston ele trabalhou para o exército americano numa daquelas guerras lá no Iraque e onde que ele tinha por objetivo estar limpando segundo o que os americanos falam insurgentes grupos insurgentes em determinadas áreas de cidades importantes do sul do Iraque e o que que ele tinha de um modelo organizacional é esse modelo normal que a gente tem de comando que a gente vê muito vamos falar assim nos livros e da maneira como a gente monta a hierarquia numa dada empresa numa dada organização o que acontece é o seguinte uma célula de insurgente acabou a pilha que parece uma célula de insurgente ataca uma dada posição até a informação de comando ir lá para cima e voltar essa célula insurgente já tinha vazado já tinha feito estrago já tinha tomado uma parte do território e essa pessoa falou assim esse Stanley My Crystal eu preciso fazer com que esses times possam estar entendendo qual que é o norte como é que eles tem que se comportar dessa maneira eu não preciso fazer com que a informação vá até o topo e volte e aí ele fez então o comando de times nesse aspecto de comando de times ele viu que ele conseguia ter uma agilidade muito maior mas mesmo assim ele ainda tinha problemas então ele completamente procurou sair fora você não vê mais o quadradinho por aqui o quadradinho está nesse está nesse miolo aonde que ele formava times de times ou seja você não tinha simplesmente a pessoa de financeira vamos colocar numa empresa você não tinha a pessoa de financeira pessoa de R&D pessoa de comercial em estruturas isoladas e sim todos eles misturados entre si e essa formação provou para ele que ele conseguiu então começar a ganhar territórios vamos falar assim no trabalho que ele tinha que fazer lá no Iraque bom ele teve problemas com o superior dele foi expulso do exército na verdade ele foi convidado a se retirar a se aposentar mais cedo e ao voltar para os Estados Unidos ele enxergou que isso tinha talvez um valor para negócios em companhias e assim ele fez e realmente tem muitas companhias que estão adotando esse conceito por alguma razão simples que eu vou colocar nesse próximo slide aqui o nosso organograma padrão aonde que a ideia quando você faz isso é foco na eficiência você tem aqui um dado time que tem por responsabilidade fazer uma dada entrega você consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente só que esse time ele não consegue dar respostas rápidas a mudança porque ele é treinado para fazer certo as coisas do outro lado no conceito de time de times você tem uma consciência compartilhada você tem um norte estratégico você tem no time de times uma inclusão e diversidade você tem na execução empoderada o respeito as pessoas e com isso uma vontade de fazer a entrega mais do que isso através desse tipo de modelo você consegue ter foco em inovação e eficácia não apenas em eficiência e dessa maneira o teu time vai estar fazendo a coisa certa esse é o modelo de gestão de que a gente vem implantando e que a gente vê que dá um resultado muito bom nesse contexto de inovação porque hoje aqui em Petrolina eu não tenho alguém falando para nós o que a gente tem que fazer assim como eu não passo o dia falando o que as pessoas tem que fazer isso nasce através desse tipo de cultura que a gente está implementando ao redor do mundo bom eu queria estar falando sobre alguns exemplos de inovação o primeiro deles eu queria falar sobre precision breeding é uma estratégia que a gente está fazendo em termos globais e é aqui que eu queria estar colocando o que que significa isso até algum tempo atrás a gente em melhoramento você precisa na verdade a gente faz isso ainda você cruza diferentes genótipos para dentro daquele F1 você conseguir encontrar o material que melhor vai te dar resposta ou seja você seleciona o melhor hoje em dia cada vez mais a gente está conseguindo dentro da empresa e muitos dos concorrentes também você conseguir associar qual que é o teu genoma entender qual que é um dado aplótipo como é que ele vai estar reagindo a cada tipo de ambiente com isso você começa a ter a base para não mais necessariamente fazer selecionar o melhor mas fazer o desenho do melhor com isso você consegue então estar fazendo um melhoramento de precisão que é o que a gente vem fazendo para isso alguns elementos que a gente está fazendo globalmente é maximizar o germoplasma global ali uma figurinha de como é que a gente consegue montar os diferentes germoplasmas que a gente tem conseguir entender diferentes grupos heterótipos com isso eu consigo associando ao ambiente eu consigo entender se um dado grupo que deu um bom resultado no México que eventualmente isso pode dar um bom resultado na África do Sul e assim a gente faz em termos de tecnologias de enabling a gente utiliza de acelerar o desenvolvimento de novos materiais por exemplo a partir de dupla ploides no caso de milho que a gente está fazendo aqui em petrolina a partir do momento que você obtém dupla ploides você consegue como você já tem um vasto conhecimento em relação ao teu genoma através de por exemplo tecnologias como o GWS a gente já não planta mais você faz uma seleção no laboratório a gente consegue através das sementes que a gente obtém já consegue tirar uma amostra de uma semente faz uma uma genotipagem através dessa genotipagem você consegue então entender e fazer a seleção sem necessariamente ir para para campo finalmente isso a gente faz de maneira global e quando a gente vai a partir do momento que eu desenvolvi uma linhagem por exemplo a gente consegue através de tecnologias digitais está entendendo melhor tem uma melhor precisão menos plantios ao redor de todo o Brasil com isso a gente consegue fazer teste precoce e selecionar os melhores materiais para desenvolvimento de híbridos em si material comercial nessa foto do meio embaixo a gente tem uma foto de uma casa de vegetação na verdade é o cultivo protegido que a gente tem aqui em Petrolina aonde que a gente consegue fazer um dado momento que você selecionou todas as suas linhagens que são elite você consegue então fazer o processo de conversão para as diferentes características que você quer tanto de biotecnologia quanto nativas e uma vez feito isso você então pode fazer o teste pré-comercial em larga escala já para visando a comercialização de novos materiais todo esse apanhado de diferentes tecnologias a gente chama de precision breeding e a ideia é que a gente vai estar conseguindo evoluir ao longo do tempo para chegar mais rápido para o agricultor o segundo exemplo que eu queria estar trazendo para vocês não é alguma coisa já de uma organização uma inovação de uma organização que você precisa ter toda ela dentro de um norte mas sim onde que você reúne as condições para as pessoas manifestarem diferentes sugestões o exemplo que eu queria dar para vocês é que nesses campos que vocês veem a gente às vezes produz 10 12 espigas que depois de seca eu preciso estar fazendo tratamento e não dá para ver direito na foto mas eu preciso colocar envelopinhos cada um desse envelopinho às vezes eu produzo 10 20 deles eu envio para algum local para fazer o teste e a gente tem recentemente lá na unidade a gente fez alguns investimentos e a gente modernizou a área que faz o que a gente chama de operações de sementes aonde que o cerne realmente é uma máquina chamada Vimec aonde que essa Vimec consegue olhar para todos os grãos debulhados de um conjunto de espigas e jogar fora as sementes que não tem o tamanho ou que estão com alguma doença ou que estão bichadas vamos falar assim jogam fora e você consegue então selecionar somente aquelas sementes de boa qualidade acontece acontece que esse jovem senhor aqui Boris ele falou que foi trabalhar nos Estados Unidos enquanto fez uma viagem recente eu acredito nele que ele pegou e trouxe uma foto interessante de um aparato que o pessoal estava desenvolvendo para não fazer apenas de 10 12 espigas mas conseguir estar fazendo esse processo apenas para uma espiga isolada ele então trouxe esse conceito essa ideia falando para o pessoal olha isso aqui o pessoal já investiu algumas dezenas de milhares de dólares para fazer isso aqui ele colocou esse desafio então para o time dele e esses dois aqui que estão de óculos o Iranildo e mais o Boris dois dias depois chegaram para ele com um desenho de algumas peças que poderiam ser feitas aqui na região e com investimento de 400 reais eles conseguiram fazer com unir uma outra máquina que a gente tinha nessa primeira que está aqui fazendo com que a gente pudesse então estar inovando e conseguindo fazer contagem de grãos em espigas individuais isso nos trouxe um valor muito grande para as nossas operações e por exemplo os times que fazem o que nós fazemos aqui lá no México estão querendo importar essa ideia esse racional como um todo então pessoal isso aqui sem dúvida não sairia se eu não tivesse um ambiente aquele que eu discuti com vocês antes então aqui eu acho que eu queria estar trazendo o valor de estar trazendo aquilo dentro de uma empresa e eu imagino que por exemplo dentro da Embrapa nós também temos essas condições a gente tem condições de estar fazendo o desenvolvimento das pessoas em termos de inovação dentre eles é o desenvolvimento de o que a gente chama de iCoach dentro desse programa de iCoach eu vou ter o que pessoas como por exemplo eu tenho aqui o Danilo que está com esse raiozinho na cabeça participou de um treinamento onde a gente consegue então de uma maneira estruturada estar pensando em como é que a gente pode estar fazendo inovação isso eu imagino que a gente possa ter essas ferramentas em diferentes empresas inclusive do setor público de quais são eventualmente diferentes treinamentos que a gente pode estar dando para as nossas pessoas que estão nos nossos laboratórios para poderem pegar e estar fazendo inovação de uma maneira ainda mais estruturada e é o que a gente espera obter em breve do Danilo onde aqui ele está trabalhando como um iCoach para entender tecnologias NIR para dentro da empresa porque é que a gente tem baixa adesão sendo que é uma tecnologia que às vezes está disponível para nós bom pessoal antes durante as conversas que doutora Mark teve comigo um dos pontos que a gente conversou é que de certa maneira temos aqui um ambiente onde temos muitos alunos de graduação e pós-graduação e um dos pontos que foram abordados é Edson o que é que as empresas buscam nas pessoas enfim eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz anterior só que eu não fui para livro fui para internet e aí eu fiz lá no google uma busca o que é que empresas buscam nas pessoas no futuro candidato eu fiz essa pergunta e aí eu me cansei num dado momento onde eu acho interessante que um dado site por exemplo ele chega com 17 pontos importantes para uma pessoa ter a hora que você começa a ler tudo e você começa a pensar gente a pessoa precisa ter tudo isso mesmo ela já desanimou na metade daquilo que está vendo porque virtualmente impossível para alguém ter todas aquelas qualidades alguns locais tem menos outros mais mas do mesmo modo eu fiz um processo de reflexão conversei com alguns pares meus para falar assim se você precisa contratar alguém quais são as principais características aí o que mais surge é o seguinte na verdade as ideias a maneira de pensar de uma pessoa ela precisa estar alinhada à empresa daquela do qual você pretende estar trabalhando não faz sentido se você pegar e está pensando eu quero fazer as coisas extremamente quadradinhas e eu quero trabalhar no circo de solé que é uma empresa notória muito reconhecida por estar fazendo inovação em artes plásticas vamos falar como um todo esse exemplo que eu trago vem no sentido de e aí qual que é o local que eu vou querer estar passando os próximos 10 15 20 anos eventualmente da minha vida da minha carreira ou que eu quero dar foco para isso finalmente a gente elegi aqui quais seriam cinco pontos importantes em termos de mais relevante para mim o primeiro deles e que não aparece em todas as listas é integridade a integridade ela é fundamental vamos falar assim para a gente poder pegar e estar entendendo como é que um indivíduo vai estar se relacionando em relação a um fato se você tem alguma coisa que ocorre eventualmente um erro e a pessoa às vezes pode estar omitindo ou fazendo com que um outro assuma uma culpa indevida então esse tipo de situação o segundo empatia a gente fala tem muitas consultores de RH por aí falam assim não a pessoa tem que saber trabalhar bem em time que tem que saber se relacionar nada mais é do que você buscar empatia se colocar no lugar do outro entender o que é que está acontecendo um fator muito importante para na minha opinião um terceiro chama-se ânsia de aprender a gente está falando de inovação aonde que a gente está falando de uma maneira uma abordagem diferente de como é que a gente está se organizando dentro para poder estar de certa maneira se adaptando as mudanças que a gente tem ao longo do tempo como é que eu posso pegar e ter uma pessoa que fala eu me formei eu tenho o que eu tenho de conhecimento e a partir daqui eu não vou adquirir mais nada parece talvez soar estranho numa plateia quando a gente está falando aqui assim de pesquisadores mas você encontra pessoas no dia a dia falando assim não não quero mais o terceiro desculpem o quarto liderança liderança logo pode soar como alguém que tenha uma capacidade de eventualmente subir aqui e confesso para vocês que eu estava tremendo agora já me ambientei um pouco com a plateia intimidador está aqui para quem não tem esse costume não é simplesmente tomar a voz é tomar a ação é você ver algum problema e está tomando partido de estar fazendo a coisa acontecer e o quinto seria resiliência resiliência porque nem sempre as coisas vão dar certo acabamos de escutar isso há pouco professor Silvio na verdade a gente precisa pegar e estar a partir de um resultado negativo de alguma coisa que aconteça é estar pegando e sabendo absorver aquilo para depois poder dar uma resposta adequada e finalmente você tem as competências técnicas tem um ditado que a gente fala dentro da empresa de que você contrata as pessoas pelo currículo dela e demite por conta de eventualmente ela não ter aquilo que você gostaria que ela tivesse em termos de competências emocionais como todos vão colocar dessa maneira eu fiz um trabalho eu fui olhar aqui o que é que é integridade e fui olhar para como é que estão isso depois empatia procurando por coisas que talvez o que é o significado para mim ânsia de aprender com criatividade flexibilidade mente criativa liderança com proatividade assumir riscos resiliência com persistência e a própria resiliência e a gente vê que na verdade isso você acaba encontrando de certa maneira essas características em todos os locais no início eu falei que você tem listas de 17 eu acho que a gente tem que estar sabendo o que é que a gente precisa estar buscando o que a gente precisa estar se desenvolvendo mas a hora que você encontra quase que todos os fatores em todas essas listas significam que de certa maneira todas as empresas acabam querendo buscar competências que vão circular por essas que eu listei aqui bom pessoal eu queria estar aproveitando aqui não podia deixar a gente a gente está com um stand aqui assim falando sobre um pouco o que é a Baira eu faço um convite para todos os alunos de graduação nesse momento para olharem no nosso site venha transformar.com.br a gente tem no Brasil duas dezenas de posições em aberto e não é diferente aqui em Petrolina a gente também tem oportunidades a gente tem nessa nessa sala e mais ali fora que eu contei a gente tem cinco pessoas que trabalham na na Bayer uma como terceiro outras quatro como direto todas essas pessoas passaram pelo processo de estágio algumas pessoas que quando a gente fala processo de estágio a gente está falando de pessoas que se formaram nas instituições de ensino daqui da nossa região então é com muito orgulho para falar para vocês que a gente investe em pessoas que a gente quer continuar contribuindo para o desenvolvimento da região como um todo e professora Marca acho que o último ponto que você me pediu é o que a gente vai ver sobre os temas eu mencionei no início que eu vejo que a gente tem o nosso tema de inovação está de fio a pavio eu lembro por exemplo que assim que a gente vai ter uma mesa redonda simplesmente de falar como é que eu posso ter técnicas de culturas de tecidos muito mais barato a gente tem muita inovação para chegar numa série de pessoas falando sobre isso a gente vai estar aqui falando sobre uso de luz na fotomorfogênese em algum momento uma pessoa vai estar falando que eu não lembro o nome do autor a gente vai ter uma empresa que vai estar trazendo diferentes opções de iluminação então a gente vai ter muita inovação nos dois congressos paralelos tanto de fruticultura quanto de cultura de tecidos na questão de opornantes em termos de carreira a gente tem na terça uma mesa redonda aqui no auditório principal das 11h às 12h30 opornantes e desafios na floricultura e cultura de tecidos na terça também das 17h às 18h30 a gente vai estar um fórum aqui sobre ensino na graduação e na pós-graduação se eu puder ter tido a contribuição aqui que alguns dos elementos que talvez eu possa ter colocado possam ajudar nessa discussão vou ficar muito feliz e na quinta das 11h às 12h30 a gente vai ter uma mesa redonda da academia como agente de empreendedorismo inovador não trouxe esse tipo de tema mas é na da academia que muitas vezes você pode ter ideias que vão se transformar em startups ou na busca de parceiros de que pode estar transformando o nosso país como muito bem colocado anteriormente eu queria para finalizar agradecer muito o espaço a paciência de todo mundo de estar aqui até essa hora ouvindo esse alemãozão aqui e os meus contatos estão ali ficarei muito feliz se alguém quiser depois desejar estar me contactando para falar sobre qualquer assunto estou às ordens e muito obrigado novamente a organização pelo espaço por poder estar aqui trazendo alguns conceitos que a gente vive na prática obrigado pessoal boa noite a todos gostaria de agradecer a palestra do doutor Edson Kemper a professora Marcos me pediu para coordenar a mesa eu fiquei aqui numa posição privilegiada assistindo a brilhante palestra muito obrigado pelo tempo dedicado eu estava tentando contar a quantidade de vezes que você falou a palavra pessoas eu acho que isso é a questão mais importante quando a gente fala em inovação eu sou pesquisador da Embrapa mas professor aqui da Univasco da pós-graduação tenho alguns ex-alunos e orientados que hoje estão na Baia fazendo parte da equipe isso é uma grande satisfação pensa nisso que essas coisas acontecem não são por acaso a gente está em Petrolina porque as coisas acontecem em Petrolina foi falado em lugar dos impossíveis porque aqui nós temos pessoas existe um ambiente para inovação que foi construído ao longo dos anos por uma missão pelo aquele norte que você falou onde existem instituições existe conhecimento sendo gerado empresas empresários que vieram para cá e também chegou uma empresa feita a Baia que colocou Petrolina no mundo às vezes se pergunta por que não existem outras Petrolinas ao longo do Rio São Francisco desde sua nascente em Minas Gerais até sua foz lá entre Alagoas e Sergipe também não tem água não tem solo mas faltam às vezes nesses lugares oportunidades e visões de futuro que criem essas condições bom eu não sei se cabe abrir para alguma pergunta em função do avançado da hora eu gostaria de entregar de agradecer mais uma vez uma pequena lembrança aqui do evento além do certificado pedir uma salva de palmas para ver um pouquinho obrigado obrigado Obrigada.